Oi gente, tudo bem? Você aí tá pensando em reformar o seu banheiro? Hoje eu vou mostrar algumas ideias de lavabos e banheiros pra vocês se inspirar antes da reforma, aqui na nossa Terça de Casa. Olhem só esse banheiro. Se você aí gosta de um clima meio desértico, você vai se identificar com esse banheiro, principalmente com os cactos, né? Olha essa cortina linda de cactos, um piso todo de madeira, a bancada da pia também toda de madeira, muito lindo, muito ousado e essa passadeirinha aí, só pra dar um detalhe, né? De tecido ali na frente, ó. Maravilhoso, hein? Pra você aí que gosta de ousadia na hora da paginação do piso ou do azulejo, olha só essa ideia aí pra fazer atrás do seu espelho uma paginação bem diferente, com um ladrilho em formato bem diferente. Aí já tem uma iluminação ali também que dá um destaque, a cor da parede por trás também, todos esses pequenos detalhes que fazem esse banheiro ser bem diferente daquilo que a gente tá acostumado. Esse banheiro simplifica aquilo que eu sempre falo da simplicidade mesmo. Ele não tem nada demais assim, porque ele é praticamente todo branquinho, mas a decoração faz ele ser outro banheiro. Então tem vários pequenos detalhes de plantinha, de objetos em madeira, de iluminação, e essas coisinhas que você espalha e faz o ambiente se transformar em outro. Esse é um exemplo de lavabo mais chiquetoso assim, né? Mais pomposo, digamos. Tem uma geometria ali na parede com ladrilho hidráulico, tem madeira no piso e na parede, mas olha só que legal essa ideia de meia parede construída ali atrás do vaso sanitário com uma cor mais escura. Cria uma certa profundidade ali naquele espaço e faz com que o ambiente fique com esse arzinho de glamour que eu falei. Esse é especialmente pra você que gosta de plantinhas. Como vocês podem ver, esse espaço aí é completamente reservado pra elas. Praticamente um jardim vertical ali, né? Mas é legal porque como vocês podem ver, são várias prateleiras que não necessariamente precisam ser usadas pras plantas só, né? Dá pra colocar as plantinhas, mas também dá pra organizar os utensílios de banheiro, papel higiênico, toalha, cosméticos e tudo isso ali naquele cantinho. Mas é claro, o verde dá um charme. Esse já tem o clima um pouco mais industrial, minimalista, só tem branco e preto e os detalhes assim em metal. Tem uma pia também bem diferentona, né? É quase uma banheira aquela pia ali, o formato dela é bem grande. E os outros detalhes são mais pra compor mesmo, porque eu acho que o grande chamariz desse banheiro é a pia mesmo. É uma coisa que chama bastante atenção. Aí, é claro, tem aquela parede toda de tijolinhos ali atrás e também tem aquelas decorações que eu falo que compõem, né? Então um cesto, um banquinho, uma planta, as luminárias ali penduradas também fazem a diferença. Esse outro banheiro é uma ótima ideia pra quem não quer investir em vários móveis pra colocar no banheiro. Aqui, como vocês podem ver, eles utilizam cestos, diferentes cestos, pra guardar as coisas. Então ali do lado da pia, que como vocês podem ver, é uma daquelas pias que não tem um móvel embaixo, né? Então precisa ainda de mais espaço pra guardar e organizar. E ali do ladinho foram colocados, então, alguns cestos, meio que formando, né, um joguinho, assim. Então é um cesto virado pro lado, um cesto virado pra frente, em cima tem um outro cesto. E eles formam um joguinho de cesto ali na lateral que organizam as toalhas. Aí se você observar um pouquinho mais lá pra frente, lá em cima, tem outros cestos também. Que daí, no caso, são cestos aramados, que são apoiados um em cima do outro, assim, mais fixados na parede, né? Então eles servem como prateleiras ali. Também pra toalhas, cosméticos e coisas que necessitam ficar bem à mão. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse banheiro. Não tem muito a ver com o estilo que, normalmente, eu falo que gosto aqui pra vocês. Mas eu gosto bastante desse banheiro em específico. Ele tem um estilo bem industrial e minimalista também, como eu mostrei naquele outro. Mas esse tem a presença do metal muito forte, né? Então ali na estrutura da porta do box, que essa é uma porta que tá super em alta agora, que são essas divididas, assim, né? Com os vários vidrinhos e ela abre, assim, mesmo como uma porta, né? Pra dentro ou pra fora. Algumas são até duas portas, assim, que abrem. Tem também o detalhe ali da bancada da pia também, que é toda feita em metal. O detalhe do espelho, tudo em preto e criando esse contraste, né? Entre o branco e o preto. E daí ali no piso também tem o ladrilho hidráulico todo estampado. Então esse banheiro pra mim é um amorzinho, assim, e eu sei também que muitas pessoas se identificam principalmente com essa porta. Esse banheiro já é mais ousado, assim, diferentão, bem pra quem gosta de arte, assim, né? Eu acho legal, acho bem interessante, assim, principalmente pra ambientes comerciais. Um restaurante, um hotel, um escritório, coisas assim. Não gosto muito, particularmente, pra residência, mas cada um tem seu estilo. Tem casas, assim, que tem uma pessoa que tem uma personalidade bem forte, gosta muito de arte e estampar. Então eu acho interessante pra casa dessas pessoas também. Como vocês podem ver, o dourado tá em destaque ali com os espelhos, com uma prateleira logo acima, uma outra prateleirinha na lateral. A própria pia tem um dourado por dentro, né? Ela em si é bem minimalista. Acho que justamente pra esse dourado se destacar, né? Nos outros elementos. E ali atrás, na parede, tem uma arte gigante, né? Desenhada com plantas também. Então é um banheiro mais ousado, mas é lindo também. E vamos terminar aí com os ousados. Dessa vez, pra quem gosta de bastante cor, mistura e ousadia. Então esse banheiro, como vocês podem ver, tem bastante estampa nas paredes. Alguns peixes aí, misturado com um fundo verde. A pia em si, né? Vermelha. A moldura do espelho também vermelha. E ao fundo, uma parede de concreto. Então é uma coisa que meio, né? Que se... É diferente uma da outra. Porque é uma coisa bem colorida e a outra já é mais fechada, né? O concreto natural. Mas é legal esse oposto, né? Na decoração. Uma coisa que chama atenção também e que eu acho bem legal pra ambientes comerciais. Assim como o outro. Mas não se desesperem. Eu também acho muito legal pra quem se identifica e quem tem essa personalidade. E é isso, então, gente. Esses foram os banheiros que eu achei interessante trazer aqui pra inspirar você que tá pensando em reformar, em fazer alguma mudança. Cada um deles eu acho que tem uma coisinha legal que dá pra gente aproveitar e de repente adaptar, fazer com que se encaixe com o nosso banheiro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês em um próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.